Pega a visão, depositei aqui ó, tamo com 200 doleta, ganhamos essa faca de 115 de graça, tá? Ai Saulão, por que que você ganhou a faca de 115 dólares de graça? Por que? Depositei usando o Secret Code Saulos, ele te dá 40% de bônus. E o Referral Code Saulo te dá mais 5%, então eu tenho 55% de bônus, por que? Porque eu tenho o Referral Code, eu tenho o Feio no meu nome e eu tenho o Secret Code. Porém, essa skin de graça aqui eu tenho que deixar até 3.5x, ela veio de graça mesmo? Vamos dá-lhe, foda-se. Corre Gaben, corre Gabenzinho. Run Gaben, run, 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 run Gaben. Nossa, God. Aí guys, eu depositei 200 dólares, eu já tenho 400 dólares e eu vou pegar, porra. Deixa eu escolher o que eu vou pegar ainda, eu posso escolher, eu vou pegar uma M9 Casey Hartnett. Ai, já ganhei, já era, porra. O que eu ganhei de bônus, eu já dobrei o que eu depositei. Esse é o CS Feio, meus amigos. Uma dica que eu dou pra vocês, se por um acaso demorar a confirmação, não aposte a skin. Muda, troca pra outra skin e vai tentando retirar, tá ligado? Não aposta, porque, né, você tá no lucro. Não corre o risco de perder o que você ganhou. Tá, guys, ó, a gente ainda tem 200 dólares, eu vou pegar várias skins de 20 dólares pra gente brincar aqui. Eu vou entrar agora até 2x, mano. 20 dólares até 2x, como quem não quer nada. Como quem não quer nada, 20 dólares até 2x, o Gabe tá correndo. Ah, o Gabe não cai, o Gabe não cai. É o Gabe, é o Gabe, fala dele. 20 dólares virou 40. Seguimos, vamos na estratégia do 2x. Dá pra gente fazer um martingale aqui, né? Perdeu, dobra. Perdeu. Dobrou. Mas, porra, dobrar com 20 vai ser 40, se eu perder de novo vai ser 80. Não, não vamos fazer martingale coisa nenhuma. Ganhei! Caralho! Glória! Você é louco! Mano, eu vou deixar até 5. 20 dólares até 5, ó, bá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Eu não vou ver, velho. Isso, Gabezinho! Isso! O Gabezinho, 400 mais 320, 720 dólares, irmão. A gente começou com 200 dólares depositados. Eu comecei com 200 dólares, irmão. Eu depositei 200. E deu um 3x aqui agora, Gabezinho, eu te amo. 360 dólares, papito! Mais a faquinha que tá aqui no waiting, né? Bora. Run, Gabe, hein? Run! O Gabe gosta de me dar dinheiro, velho. O Gabe gosta. Aqui, né? Aqui o Gabe gosta. Na Valve o Gabe não gosta, não. Aqui, ó. Toma ali. Mais 60 dólares. Toma ali. 400, 400 mais 400, 800. Fala se não é um site absurdo que eu descobri. O link tá na descrição. O depósito usa o secret code SAULO que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Aqui no referral code usa SAULO também que você ganha 5%. O secret code você pode usar duas vezes por dia, tá? Os 5% quantas vezes você quiser. Então, se você for depositar mais de duas vezes, espera o dia seguinte pra você poder usufruir desses 40% de bônus, que é muito bom, né? E aqui também tem outros métodos de jogo, tá? Tem o jackpot, tem a roletinha. Olha, caralho, veio 20x aqui. 20x de novo. Caralho, que pica. Run. 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 Guys, 460 doll, papito. Porra, eu queria entrar nessa, mas eu não vou... Ah, foda-se. Eu entrei com 40 doll, foda-se. 520 dólares, papito. Ainda tem 400 aqui, ó, esperando a confirmação. E tem uma porrada aqui, vamos pegar. Vou pegar essa Falcon, vou pegar essa AK, vou pegar a Desert Eagle. Tá, esses outros aqui dá pra gente brincar. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó, no jackpot. Eu joguei 20 dólares no jackpot, eu tenho 85% de chance de ganhar. Eu sou o luva de pedreiro, tá? Receba! Não tem como perder. Impossi... 16 centavos. 16 centavos ganhou de mim. Isso aqui prova que pouco dinheiro no jackpot compensa mais do que muito dinheiro no jackpot. Aí vocês podem falar, pô, Saulão, scan, scan. Só que quem tá ganhando isso aqui não é o site, é os outros jogadores, porra. Se esse cara ganhar com 1% e eu com 99%, irmão... Ah, não, a galera começou a entrar. Esse eu não perco, tá? Esse daqui eu não perco nem fodendo. Nossa senhora, achei que eu ia perder de novo, glória. Tá, vamos na roletinha aqui, velho. 10 dólares no 20x, 20 dólares no 5x. Ai, passou o douradinho. Última aposta. Eu vou meter o pé, velho. 20 dólares no 5, 20 dólares no 20. Bom, guys, o método mais legal e divertido que tem é o crash, né? Vocês concordam comigo? A roleta também é legal. O jackpot só quando a galera coloca mais dinheiro, acredito? Ué, de novo? Não, 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 não. Parei, parei, parei. Ó, a gente tem que saber a hora de parar. Vamos fazer o cálculo aqui. O cálculo de quanto que nós entramos. Nós entramos com 200 dólares, saímos com 129 mais 78 mais 98 mais 119 mais 391. Saímos com 815 dólares, depositamos 200, ou seja, 615 dólares de profit. Vezes 4.8, mais ou menos, que tá o dólar, né? 3 mil reais de lucro. Agora é só ter calma que vai chegar as skinzinhas. Caralho, veio 20. Eu perdi, eu acho que aqui ou aqui, se eu tivesse ficado, eu tinha pego 20x, velho. Então tá bom, guys, esse daqui é o CS Feio. Use o cupom SAULO no Secret Code pra ganhar 40% de bônus. Opa, ó, chegou a faquinha, tá vendo como é que chega? A faquinha chega, aceita, e aí aparece uma notificação. Chegou a AK também, ó, maravilha. Se por um acaso a skin demorar um pouco pra chegar, não afoba, ó. Chegou a Desert Eagle também, ó. Ó, chegou a M9 também, ó. Chegou tudo, ó. Legal que eu vou mostrar tudo pra vocês dentro do jogo, ó. Ó, guys, um bagulhinho interessante que tem aqui no CS Feio é o depósito por PIX direto, tá? Não passa por G2A nem nada do tipo. Então é PIX direto, cartão de crédito, boleto, Apple Pay, skins de CSGO. Tem como depositar por vários métodos de depósito. Esse PayDoo é famoso, mas eu não conheço. Aí, ó, chegou a AK também. Chegou, então, todos os itens que a gente solicitou, tá, guys? Se por um acaso demorar um pouquinho e a skin voltar pro site, você solicita de novo. Ó, eu tô gravando esse vídeo às 7 horas da manhã pra vocês verem que o site funciona a todo momento. Não é o horário que tá fazendo a sua skin não chegar. É porque realmente não achou ninguém pra vender a tal skin. Agora, vamos ver todas essas skinzinhas que ganhamos no CS Feio lá dentro do jogo. Cinco novos itens no inventário. A casinha chegou, ok? Ó, vamos ver dentro do jogo. Nossa, olha esse adesivo da G2, como é que combinou, absurdo! Caralho, que linda! Olha a Vulcan, nossa, a Cavulcan é top também, velho, eu gosto muito. E olha a Falconzinha, hein, com a ponta azul, azulinha! Vamos ver a AK primeiro, a AK. Tá, olha, o azul destacou bem aqui nessa região perto do dedo, ó, perto da luva. O azul destacou bem, ela tá bem dourada na parte do pente, na parte da frente. O azul dela tá destacando bem pra caralho aqui atrás, mano. Vou raspar esse adesivo da... Porra, esse adesivo ficou badara pra caralho. Aí, ó, guys. Inclusive, combinou com a ponta do dedo ali do gatilho, tá vendo? Agora, vamos ver a Desert. Nossa, essa Desert não tem defeitos, tá? Olha só que coisa top! Pegamos a Desert, pegamos a AK, pegamos essa faca... Ai! Nossa, eu não tinha mostrado ainda a faca, velho! Ai, nossa senhora! Olha isso, guys! Ela tá muito douradoura, papito! Agora, vamos mudar pra CT pra gente ver a outra faquinha. Aqui agora, a Falcon. Bonita também, hein? É, não compara com a M9, né? Não dá pra comparar, mas é uma faca muito top. E essa ponta azul ficou show de bola, né, velho? Então, guys, que profite absurdo tivemos hoje no CS Feio. Foi legal também que eu consegui mostrar retirando as skins. Elas chegaram bem rápido. Às vezes demora um pouco. E utilizem o cupom SAULO lá no Secret Code e no Referral Code pra vocês ganharem 40% no Secret Code, mais 5% no Referral Code, totalizando 45%. Se você colocar FAIL no seu nome, F-A-I-L, você ainda ganha mais 10% depois de um dia. E ainda dá pra totalizar até 15% de bônus, conforme o tempo vai passando. Se você ficar 5 semanas com FAIL no seu nome, você vai ter mais 15% além dos 40%, além dos 5%. Então, tipo, é bônus pra caceta. Então é isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa, ó. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui! Tamo junto, men! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho